Larguei tudo, deixei tudo que tinha que deixar porque realmente pra mim já não valia mais. Eles tão gravando e eu tô com áudio aqui. E hoje é completamente viável uma pessoa poder comprar uma câmera pra ela e poder rodar filmes curtas. O cara atira e fala. Você escuta o tiro e você escuta a fala. A gente não quer copiar, não quer fazer filme igual a São Paulo, Rio de Janeiro. E eu era muito crítico. O moleque não tapa! Esses jovens foram buscar outras coisas. Falar deles mesmo. E muito classe média. Meus filmes são pessoais. Olha o que vem da classe média. O cinema é no mundo inteiro um negócio. É uma forma de ganhar dinheiro. Tem gente que comercializa automóvel assim como se comercializa e compra cultura. É difícil conseguir altíssimas bilheterias. A gente faz tempo que não consegue um filme que passe de um milhão. Desde o começo era uma preocupação muito grande pra mim, assim, de não querer parar nos 5 mil espectadores. Até agora consegui 44 mil espectadores. Luz, câmera, ação! Essa aqui é a teca. É uma traça de roupa curiosa e gosta muito de ouvir histórias. A publicidade já era uma coisa que assimilava muito esse profissional de animação. Mas agora a gente tá tendo essa possibilidade de trabalhar em longas. Música Vocês não piram? Não ficam malucos assim? Não tem uma hora que você chega? Já tinha que ter falado chega lá atrás antes de começar. Agora tem que falar vai. Música No mercado, né? Daí eu comecei. Som! Daí a menina do som, a Gabriela Cunha. Plano tal, tal. O som foi. Eu falei, opa, tá dando certo. Daí eu câmera. Daí o cara câmera, plano tal, tal. Daí claquete, dum. Música 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 Música